Bom, do jeito que andam as queimadas aí, o desmatamento, de acordo com a última seca, eu acredito que daqui a cinco anos nós vamos ter problemas já com o racionamento de água aqui em Conrado. Não que vá faltar água, mas nós vamos ter que melhorar o abastecimento lá embaixo em Conrado, colocar hidrômetro em todas as casas, combater o desperdício, que vai começar a dar problema daqui a cinco anos. Não é que vai faltar água daqui a cinco anos. Eu acredito que uns 30, 40 anos aí, daí para lá, ou mais até, para faltar, porque nossa água aqui é uma beleza. Esperamos que nunca falte. Muito obrigada pela sua colaboração. Obrigado, você disponha sempre. Estamos aqui agora no meio da mata, tentando chegar tão esperada, Lagoa Azul. Mas só, olha, a altura, a altura é inacreditável. Isso aqui é terrível. Só tendo muito pique para conseguir. Mas nós estamos seguindo os passos. Olha, é lindo isso aqui. É muito gostoso, mas bastante cansativo. São altos, mas eu já estou toda mordida de mosquito. Muito bom mesmo! Mas, lá embaixo é muito lindo. Olha essa queda que linda. Não queria ter uma na casa. O verde, o silêncio, só o som dos pássaros. Essa linda cascatinha, tão gostosa. Tudo para ser admirado. E o homem destruindo. É, são coisas que só Deus mesmo para poder fazer com que eles pensem ao contrário. O que é que eles pensam? O verde, o silêncio, só o som da cachoeira, a paz que se sente em um lugar como esse, faz com que você sinta a presença de um ser superior, Deus, o Criador de todas as coisas. Essa é a famosa Lagoa Azul, onde, como nós já falamos antes sobre a Sedai, os banhistas costumam vir aqui tomar banho. Ela é, creio eu que ela é conhecida como Lagoa Azul pelo fato de eles terem conciliado o filme A Lagoa. Aqui, apesar de você ser azul, ela tem uma beleza incrível, a água, a histamina, que ela tem aqui, que faz uma paz, como eu sou louco, porque aqui tem o ar puro, o salão de histamina, é tão bom. Aqui na rua do Cachoeirão, a maioria das casas são de veranistas, que vêm passar o final de semana saindo da turbulenta cidade. É muito trabalhoso cuidar desta rua aqui de veranistas em Mangueiras? Poxa, é muito difícil, é muito trabalho, mas somos recompensados por esse trabalho e dependemos desse trabalho para sobreviver. A Lagoa Azul, a maioria das casas são de veranistas em Mangueiras. 70? 1900, não, 1900, 1900 do ano em que eu cheguei em Mangueira. Mais ou menos essa época, não, Silvia? O Nino? É. Eu peguei o Nino, eu peguei o Nino. Eu vou mais nessa fase do seu Nino, como dando no armazém. É uma felicidade você ter como diversão o fazer a música. Aham. Tão bom fazer música. Todo mundo gostaria de fazer, mas todo mundo podia fazer a sua música. É só se deter um pouquinho que acaba sendo visitado pela inspiração e fazer, e apresentar o seu conteúdo melódio. Isso. É tão bonito. É verdade. É tão bonito. Qualquer pessoa subir uma canção, qualquer pessoa canta uma canção, qualquer pessoa tem capacidade para fazer uma canção. Qualquer pessoa. Não é privilégio de ninguém. E muitas, é tudo com o nome de mulher que ele fez, de mulheres. É por isso que quando aparece um artista, ele é compreendido. Porque todo mundo está dentro do mesmo tema do que ele está. Fazer música, fazer música. A aurora nossa tem um valor. É uma melodia simpática. Simpática. Não é muito original, não. Mas é simpática. Ela é aceita pelo ouvinte com muita alegria. Porque ela transmite alegria. É simpática. É uma melodia um pouquinho aproveitada de uma outra grande melodia. As grandes melodias inspiram as pequenas melodias. E eu sempre gostei de colocar um pedacinho das grandes melodias na minha pequena música. Se você fosse sincera. A aurora. Veja só que bom que era. A aurora. Um lindo apartamento com porteiro elevador. E arrefrigerado para os dias de calor. Madame, antes do nome, você teria agora. Se você fosse sincera. Oh, aurora. Veja só que bom que era. Oh, aurora. Muito legal. Ainda estou cantando, né? Estou com os pulmões bons. É de que ano? Você lembra? Mais ou menos? 39. Carnaval de 40. Carnaval de 40? Ela fez algum sucesso. A aurora fez sucesso no mundo inteiro. Foi gravada nos Estados Unidos e radiada para o mundo inteiro. Tem esse privilégio, a aurora. A aurora é internacional. Internacional. Foi escolhida entre 200 músicas. A única escolhida. Na América do Norte. Mas ela é bonita, né? Ela é bonita. Ela é bonita até hoje, né, Sinatra? Isso, é. Ela é simpática. É uma melodia simpática. Isso, exatamente. Agressivazinha. E fica no teu ouvido. Porque ela é popular. É popular demais. Essa o senhor fez sozinha, seu Roberto? Não, com o Mário Largo. O Mário Largo. Verdade? Sim, sim. Miranda foi a cantora que nos lançou, a mim e o Arlindo, o Mark Jr., na composição Queixas de Columbina. Como é que era? Queixas de Columbina. Sim. Uma primeira música. Sucesso durante o ano todo. Essa música. É mesmo? É. Foi o meu primeiro sucesso. O meu primeiro lançamento e o meu primeiro sucesso. Música minha e do Arlindo, o Mark Jr. Mais ou menos, em 1935. 1935. Abril. 16 de abril de 1935. Portanto, quase 70 anos. O senhor conheceu, então, a Carla Miranda? Conheceu. Ela tinha saído da RCA Vitor e estava... Tinha ido para Odeon. Lançou o disco das duas músicas, minhas e do Arlindo, o Mark Jr. Foi numa noite assim, uma marcha. Foi sucesso. É difícil você, logo na primeira, fazer sucesso. É muito difícil. Nós tivemos muita sorte. Muita sorte. Logo estourou. Estourou logo com a primeira. Por um lado, foi bom porque nos marcou e nos introduziu no meio artístico. Foi bom. Foi bom porque deu continuidade à nossa tarefa de fazer música. O que o senhor acha dessa crise atual que está acontecendo nos Estados Unidos, né? Olha, Lúcia. Os Estados Unidos são sádicos. Eles querem ver o mundo pegar fogo. Atacar um país pobre, inoperante para a guerra, apesar de ter vencido os russos durante 12 anos. Venceu a guerra contra a Rússia. Venceu a guerra contra a Inglaterra. E vai vencer contra os Estados Unidos. Porque você não pode atacar o território de ninguém. A defesa é 100 vezes mais forte do que se não tivesse atacado. Se estivesse na paz. Eles defendem o Afeganistão. Defende o ideal. O ataque a seu território. Os Estados Unidos não se lembram que perderam a guerra para o Vietnã e vão perder para o Afeganistão. Que é mais forte do que o Vietnã. Mas eles querem perder. Perderam para a Coreia. Perderam para o Vietnã. Perderiam para o japonês se não tivesse um artefato da bomba atômica. São teimosos. Querem fazer prevalecer o dinheiro sobre o valor do homem. Querem botar o dinheiro na frente. Tem um domínio, né? Montanhas de ouro. Montanhas de dólares. Para que serve isso? Mal gasto. Um dólar mal gasto. Em vez de socorrer o africano na África. De levar navios e navios fretados de alimentos. Eles preferem fazer a guerra. Incendiar o mundo. É isso que é preciso dizer ao americano. Eles não ganharão guerra nenhuma. Não se iluda. Ninguém vence pela força. Você só vence pelo valor. É verdade. É isso mesmo. O que você acha do Papa, né? Está orando pela situação. Eu continuo orando. Foi a única coisa que ele fez até hoje. Foi orar. Eu acho que o mundo não devia orar. Devia arar. Em vez de orar, devia arar. Arar, trabalhar. Trabalhar. O Papa é um agente do capitalismo. O Papa é um agente do capitalismo. Você pode observar. Ele está... O Deus dele é o dinheiro. Bota Deus na frente para iludir o ignorante. Porque nunca abriu um livro. Abram-se os livros e se abrirão as portas para o progresso. Conhecimento. Para o extermínio, o extermínio da pobreza no mundo. Isso que o Papa tinha que visitar.